Olá, estamos de volta com mais uma edição do Mundial Telenotícias aqui no YouTube e desde já não se esqueça de compartilhar e dar um like e também aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto do seu vídeo. Vamos agora a edição de hoje. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou ao banco dos réus nesta segunda-feira. Ele é acusado de suborno, fraude e quebra de confiança. Netanyahu, de 71 anos, é o primeiro-ministro desde 2009. Duas semanas depois das eleições parlamentares que não conseguiram indicar um vencedor, Netanyahu voltou ao tribunal para o julgamento iniciado em fevereiro. A comitiva do Premier chegou sob forte esquema de segurança. Ele se declara inocente em relação às acusações de favorecimento a grupos de mídia, em troca de cobertura favorável e recebimento de presentes de empresários interessados em favores comerciais. Para o Premier, o processo ou os processos não passam de uma caça. Em Bangladesh, uma balsa com cerca de 50 passageiros afundou no domingo depois de baterem um cargueiro. Pelo menos cinco pessoas morreram e, de acordo com as autoridades, muitos continuam desaparecidos. O barco estava lotado de pessoas que viajavam de volta às cidades de origem, depois que o governo anunciou um bloqueio nacional de uma semana a partir de segunda-feira para conter a Covid-19. Bangladesh relatou um salto diário recorde de 7.087 infecções por coronavírus no domingo, elevando o número total de casos para mais de 637 mil, com 9.266 mortes. Centenas de pessoas morrem a cada ano em acidentes de balsa em Bangladesh, um país de baixa altitude que possui extensas vias navegáveis interiores. As equipes de resgate indonésias encontraram nesta segunda-feira mais corpos de vítimas das enchentes no sudeste do país. O número de mortos aumentou para 70, com dezenas de pessoas ainda desaparecidas. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes e as operações de resgate foram dificultadas depois que cinco pontes desabaram e árvores caíram bloqueando estradas. Centenas de casas e outras instalações, como uma usina de energia solar, foram danificadas. O ciclone de Seroja atingiu o mar de Savu, a sudoeste da ilha de Timor, na madrugada desta segunda-feira. Em 24 horas, a intensidade do ciclone pode aumentar, trazendo ainda mais chuvas, ondas e ventos, embora esteja se afastando da Indonésia. Equipes de resgate devem terminar nesta terça-feira a remoção dos vagões de um trem que bateu em um caminhão há três dias. Foi o pior acidente ferroviário dos últimos 70 anos no território chinês. Depois do choque, o trem que conduzia 500 pessoas descarrilhou. As autoridades confirmaram 50 mortes e o último corpo encontrado pelos socorristas estava sob um vagão de 15 toneladas. O acidente aconteceu na sexta-feira. Um caminhão teria perdido os freios. Ele desceu a estrada de um canteiro de obras até ser atingido na entrada de um túnel. Cinco dos oito vagões já foram removidos. O trabalho de desobstrução da linha férrea é feito com a ajuda de escavadeiras e de um guindaste. Em Bangladesh, parentes de vítimas de um acidente naval se desesperam enquanto acompanham o resgate de vítimas. 26 pessoas morreram depois do choque entre uma balsa e um navio de carga. O resgate dos corpos no rio Chitala Kissa mobilizou equipes de mergulhadores, bombeiros e um guindaste. A cada vítima encontrada aumentava o desespero entre os parentes. Centenas de pessoas acompanharam a operação iniciada ainda no domingo, quando aconteceu o choque entre as embarcações. Segundo testemunhas, a balsa levava cerca de 50 pessoas antes de afundar. 24 se salvaram nadando até a margem do rio. Elas deixavam o distrito de Narianganj, depois que as autoridades locais... A gigante de tecnologia da Coreia do Sul, LG Electronics, disse nesta segunda-feira que vai descontinuar a produção de smartphones ainda este ano. A empresa disse em um comunicado que a decisão de fechar a unidade após anos de baixo desempenho foi aprovada pelo Conselho Administrativo. A LG disse que vai fornecer suporte de serviço e atualizações para os donos de celulares existentes por um período de tempo, que varia de acordo com a região. A empresa sul-coreana, que já foi a terceira maior fabricante mundial de telefones celulares, vem tendo perdas desde 2015 com o prejuízo acumulado chegando a 4 bilhões 370 milhões de dólares. A empresa quer concentrar recursos em áreas em crescimento, como componentes de veículos elétricos, casas inteligentes e robótica. As bilheterias dos cinemas da China ultrapassaram 106 milhões de dólares durante o feriado de três dias do festival de Qingming. De acordo com uma plataforma de venda de ingressos, foi um novo recorde para o período do feriado. As informações do Beacom, um rastreador de dados de bilheteria administrado pelo Alibaba Pictures Group, deu conta de que um novo recorde às 12 horas e 56 minutos desta segunda-feira tinha acontecido. Os dois principais filmes são o longa-metragem chinês Irmã e o filme Godzilla vs. Kong, respondendo por mais de 80% da receita total de bilheteria. O feriado do festival de Qingming durou de sábado até esta segunda-feira. O Manchester City pode abrir os cofres para contratar uma jovem revelação norueguesa. Erling Haaland, atacante do Borussia, está na mira dos ingleses. O atacante de 20 anos fez 33 gols na temporada e é especulado como possível sucessor do argentino Kun Agüero no ataque do City. O time inglês estaria disposto a oferecer 139 milhões de dólares pela estrela, mas os alemães do Borussia estariam pensando em 177 milhões de dólares para liberar o promissor atacante. De qualquer forma, seria a maior transação já feita pelo Manchester. O recorde anterior do clube foi a contratação do defensor português Rubem Dias por 89 milhões de dólares. Haaland será observado pelo técnico Guardiola do City no confronto com o Borussia pelas quartas de final da Copa dos Campeões. E ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias no YouTube. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil . . . . . . . . .